Vamos para aquele momento dedicado para as reclamações da população, tem aquela hora que você sabe, né? Onde o povo pode cobrar, tem voz e tem vez. Balança Meu Bairro, roda a vinheta. E o Balança Meu Bairro agora vai ouvir os moradores do bairro 1º de março aqui na capital, que estão reclamando do asfalto, que está cheio de buracos na avenida principal. A via já não recebe manutenção há vários anos e a repórter Luciana Gaviglia foi até lá para mostrar a situação para a gente, o local com que se encontra. Os detalhes na tela do BG. Situação extremamente vergonhosa e danosa para os moradores aqui da região do 1º de março. Nossa equipe está na avenida principal do bairro e olha só a situação. Aqui é bem movimentada, veículos a todo instante, uma buraqueira imensa bem ali perto de um redutor de velocidade. Há mais de um ano a situação já começou a ficar complicada nessa pavimentação aqui com a formação de muitos buracos. Só que como a prefeitura não providenciou nenhum reparo, os danos foram aumentando, trazendo ainda mais dificuldade para os motoristas que passam aqui no local. A gente já teve até risco de acidente aqui nesse pedaço de chão aqui. Buraco aqui, a gente já tentou até falar com o prefeito para tentar arrumar, mas até agora não teve nada. E aqui é como está vendo lá, buracos ali são difíceis, você vê que os buracos são grandes, são fundos. Aqui não é só carro, moto também, tem vezes que a gente tem que vir na contramão para desviar dos buracos. Em alguns momentos o movimento é tanto que os veículos acabam passando bem devagarzinho, todo mundo acaba tendo um pouquinho de paciência aqui, porque sabe, né? Os riscos, os veículos, como rasgar pneu e até mesmo bater a lataria. Infelizmente, essa buraqueira, isso é sempre, né? À noite, escuridão ainda é esse buraco. E é perigoso também, né? Então a gente fica lesado dessa situação. E para os pedestres, será que a situação é menos complicada? Não é não. Olha só aqui um lado do calçamento, é impossível passar por aqui, não tem calçada. E aí a situação também coloca em risco, então, quem faz a travessia. Do outro lado ali tem uma calçada, mas é muito estreita. Ou seja, não dá nem para acreditar que uma capital como Cuiabá tem uma avenida como esta aqui, nesta situação totalmente abandonada na região do bairro 1º de Março. A prefeitura, ela veio um dia, passou por aqui, o pessoal da prefeitura. Tentaram jogar, não sei se foi brita ou pinche, essas coisas, só que nem fizeram nada. Foram, montaram um caminhão e foram embora. Essa pavimentação é nova ou antiga? Já é bastante antiga, já. E o que os moradores precisam agora não é apenas de uma medida paliativa, mas de uma solução da prefeitura de Cuiabá. Luciana Gavilha para o Balanço Geral. Obrigado, Luciana. E aí, nota a assessoria de comunicação da Secretaria de Obra de Cuiabá informou a produção do Balanço Geral que o local que foi citado aí na reportagem já foi inserido no cronograma de manutenções a serem executadas, tá? Então, a expectativa é que os moradores recebam a obra de pavimentação o quanto antes. Vamos ficar na torcida, tá bom? 1º de Março.